Muito boa tarde a todos e todas. Estamos aqui retomando esse curso de verão, temas atuais da advocacia pública. É um prazer e uma honra estar aqui. Desde logo agradeço o convite ao procurador-geral Bruno Dubê, aos organizadores do evento, ao chefe do SEJUR, doutor Anderson Schreiber. Também saúdo o professor Gustavo Binembonha. É sempre um prazer e uma honra, professor Gustavo, ter a oportunidade de aprender, de conversar aqui com um dos grandes mestres do nosso melhor direito administrativo. Vamos tratar, nessa tarde de hoje, sobre direito administrativo, direito público e inovação. Mas eu gostaria de destacar, desde o início, que a própria ideia desse evento é uma inovação em si só. Essa proposta de um curso de verão, com alguns elementos sociais e de interação. Não me recordo de nada equivalente, envolvendo a advocacia pública ou instituições públicas. Então, parabéns aos organizadores. É uma ideia em si inovadora. Estava vendo que está chovendo, não sei como é que vai ficar. O negócio do quiosque. Tem que, talvez, achar outro lugar. Mas vamos torcer para que... Minha esposa... A gente mora em Copa. Ela falou, não, aqui em Copacabana ainda não está chovendo. Eu falei, bom, aqui no centro está chovendo. Vamos ver. Torcer para que a chuva fique concentrada aqui no centro da cidade. Muito bem. Vamos fazer aqui um painel, um debate mais solto. Essa minha apresentação, eu vou falar... Eu dividi em duas partes. Na primeira parte, eu vou falar do que é uma ideia de inovação associada ao direito administrativo. E eu vou destacar um ponto, que é a relação ambígua que o direito público, o direito administrativo em particular, mantém com a ideia de inovação. Isso, então, é a primeira parte dessa minha apresentação, que é baseada num texto que escrevi, que foi publicado numa revista, revista AIC, Revista de Direito Administrativo e Constitucional, já tem uns dois ou três anos. E uma segunda parte da apresentação, eu vou tratar de duas ferramentas de inovação, os sandbox regulatórios e as encomendas de tecnologia. Eu vou destacar alguns aspectos do funcionamento desses instrumentos que estão sendo desenvolvidos e vou pontuar dois grandes problemas associados a eles. A gente não tem... Teremos, em breve, possivelmente, um projeto, ou alguns projetos aprovados aqui no Rio, mas, nesse momento, não temos. Temos normativos em muitos municípios, em alguns estados. A experiência federal já é um pouco mais sólida, com a CVM, Banco Central e a SUSEP, mas nos estados e nos municípios temos pouca coisa. Eu vou mencionar alguns problemas, alguns desafios desses dois instrumentos de inovação associada à administração pública. Não vou entrar, propriamente, no debate da tecnologia, embora seja um debate fascinante. A gente combinou eu e o professor Gustavo. E aí o Gustavo, então, entra nesse debate mais sobre a inteligência artificial, blockchain, o chat GPT tão falado, e que vem falando por nós, inclusive. Então, esse debate sobre a tecnologia incorporada à administração pública, auxiliando a administração pública a tomar decisão de inteligência artificial, fica com o professor Gustavo. A gente quer deixar as perguntas, enfim, vocês podem nos interromper para fazer perguntas, mas, em princípio, a gente já havia combinado aqui deixar uma parte final para o debate, para as perguntas. Então, esse é mais ou menos o roteiro da minha apresentação, depois o Gustavo assume, e depois a gente faz as perguntas. Muito bem. Eu tenho essa hipótese de que existe uma relação ambígua entre o direito administrativo e a inovação. Acho que, às vezes, o direito administrativo fomenta a inovação, às vezes o direito administrativo barra, trava, dificulta a inovação. Mas, antes de entrar nessa, numa verificação, digamos assim, dessa minha hipótese, vamos fazer alguns compromissos, digamos, conceituais sobre o que a gente está tratando quando a gente fala de inovação. Inovação, meus amigos, minhas amigas, é uma palavra com que todos concordam, embora cada um tenha a sua própria ideia do que ela significa de verdade. Aliás, isso vale para ideias e palavras como democracia, direito. Os romanos diziam que os vasos vazios ressoam muito. Todo mundo concorda que vamos avançar práticas democráticas. Agora, o que exatamente isso significa e começa a briga. Então, em abstrato, está todo mundo de acordo. Vamos brindar a democracia, a liberdade, a dignidade humana, mas exatamente o que isso significa aí, então, é que começa o problema. Então, eu acho que é importante a gente depurar um pouco desse ferramental conceitual sobre o assunto. Se a gente faz um percurso transdisciplinar, digamos assim, a gente vê que a palavra inovação na economia, tem vários autores que tratam de inovação, o clássico deles é o Schumpeter. Também temos toda uma literatura, você tem revistas devotadas à inovação na literatura da administração e da administração pública, da literatura de administração pública. Você tem manuais, livros, revistas devotadas a essa ideia, ou a essa macro ideia. De modo geral, na economia e na administração, nessa literatura mais consolidada, inovar é introduzir um bem novo ou uma nova qualidade para um bem existente, introduzir um novo método de produção ou abrir um novo mercado. Isso, então, é uma definição econômica, administrativa de inovação. Um novo bem, uma nova qualidade para um bem, abrir um mercado, organizar de forma diferente, abrir um novo insumo também, um novo fornecimento de insumo também. Essa é uma definição do Schumpeter. No direito, também, a gente trata da inovação quando a gente trata, mas estudando, por exemplo, a inovação no mercado do direito. Já tem alguns anos que a gente estuda, por exemplo, a introdução do uso de robôs para elaborar petições. Contencioso de massa se utiliza, em alguns casos, de robôs. Inteligência artificial para elaborar petições e, no auxílio à tomada de decisões, estava lendo, Gustavo, uma decisão de um juiz colombiano que pediu para o chat GPT elaborar a minuta da decisão dele. Enfim, aí tinha um comentarista hoje falando disso. Então, esse é um debate, digamos, no mercado do direito. Também na dogmática, a gente trata de inovação associada ao debate sobre proteção de marcas e patentes e também no debate sobre fomento industrial, fomento de empresas, de startups, de indústrias inovadoras. A inovação que eu estou tratando aqui não é exatamente isso, não é fomento industrial, não é uso de robôs, exatamente. Eu estou tratando aqui de uma inovação endógena, digamos assim, voltada à própria lógica do direito. a ideia de você inventar possibilidades no mundo a partir de argumentos ou de instrumentos jurídicos. Então, a minha palestra, embora passe por debates, alguma coisa de tecnologia, ela é mais voltada para instrumentos jurídicos, ferramentas jurídicas, contratos, argumentos jurídicos que permitem inventar novas possibilidades de mundo, inventar possibilidades de existência, modos de fazer e de viver. Dois destaques acho importante fazer. Nem sempre inovar é bom. Existem valores de segurança jurídica que são extremamente caros para o direito. A ideia de a inovação que torne impossível algum nível de redundância, algum espaço de reiteração, talvez seja algo problemático para o direito. É importante a ideia do valor de segurança, de repetição, de redundância, de reiteração, de consolidação. A ideia de tempo está muito associada às... Eu diria que o tempo é uma tecnologia do direito utilizada há muito tempo em instrumentos como prescrição, preclusões, decadência. Então, a ideia de inovação, ela nem sempre... Nem sempre uma inovação que atente contra a ideia de segurança, ela não é uma boa inovação. Talvez ela seja uma inovação que atente contra alguns dos valores mais caros associados ao direito. E, outra observação inicial, existe muito modismo associado ao tema da inovação. Essa é uma palestra que todo mundo gosta, as pessoas vão ouvir coisas bacanas, mas existe muito modismo associado à inovação. Eu costumo dizer que o debate... Assim, a inovação tem que ser analisada em si. Inovação não é só você abrir um laboratório de inovações governamentais, fazer aquela parede de tijolinhos, botar pessoas com roupas descoladas, jovens, botar uns trainees, quem sabe colocar uma cerveja artesanal ali, uma torneira de cerveja artesanal, todo mundo descolado, todo mundo discutindo inovação. Há muita falsa inovação e há um modismo associado à ideia de inovação. Outro dia, eu estava vendo um comentário de internet, estava se falando assim, olha, estou aqui uma ideia inovadora, vou pegar um quarto aqui, um imóvel, e aí as pessoas dividem aqui os seus espaços, o banheiro é comum, isso aqui é o timesharing aqui de vida e do imóvel, uma coisa, aí a gente se organiza pelo aplicativo, e aí a resposta era uma coisa do tipo, atenção, o jovem está descobrindo a república estudantil, então tem muita inovação que as pessoas estão redescobrindo a roda, o timesharing de espaços é a república e coisas mais assim, então nem sempre inovar é bom, aliás, as inovações associadas à ideia de experimentos podem dar errado, então além de uma ideia da importância de preservar a segurança jurídica, essa ideia de que experimentos podem dar errados, isso é uma coisa associada à ideia de experimentar, e existe muito modismo associado ao tema, mas a minha hipótese é a relação ambígua entre direito administrativo e inovação, e para verificar essa minha hipótese eu vou percorrer os três topói associados à prática e à doutrina do direito, lei, doutrina e jurisprudência, indicando alguns limites e algumas possibilidades de inovação representado por cada um desses três lugares da prática e da ciência do direito, essa é a primeira parte da minha apresentação, na segunda a gente entra mais no sandbox e nas encomendas, aí eu falo mais rápido, enfim, bom, lei, vamos lá, a lei, ela apresenta, na minha opinião, dois limites muito claros à ideia de inovação, primeiro, a sua velocidade necessariamente subótima em relação às mudanças sociais, isso por razões que a ciência política identifica há muito tempo, você tem bloqueios de grupos de interesse, você tem no Brasil um multipartidarismo radicalmente fragmentado, você tem em alguns casos a impossibilidade de encontrar pontos de composição intermediária, se você faz algum tipo de ciência política mais voltada ao quantitativo, você encontra impossíveis pontos de acordo em certas posições, além de certos procedimentos do processo legislativo que são desenhados para serem deliberadamente lentos, então, por exemplo, uma revisão em duas casas, no caso de uma emenda à Constituição, uma revisão duas vezes em duas casas, isso é a ideia que um professor de Harvard, Jacob Gerson, fala isso, é achar que o tempo vai ser um garante da qualidade, ou seja, se a gente demora para discutir isso, a qualidade da deliberação vai aumentar, portanto, vamos desenhar esse procedimento legislativo para ser demorado na expectativa de que isso tenha um produto legislativo melhor, então, a lei, ela, em geral, está atrasada em relação aos reclames da sociedade, segundo limite, isso é um limite à inovação, segundo limite é que a lei me parece servir como o ponto focal do legalismo, e aqui legalismo eu estou definindo como uma cultura jurídica que fetichiza a letra da lei como o único espaço possível de juridicidade, então, a ideia de que só é jurídico o que está na letra da lei, e isso tem a ver com lei, portanto, como a lei é o ponto focal dessa cultura jurídica, e essa cultura jurídica é uma cultura jurídica inimiga da inovação, a ideia até quase fala-se brincando que se você só pode agir conforme aquilo que está previsto na lei, o sentido de legalidade, a inovação no direito administrativo seria ilegal, porque a ideia de você prever uma coisa que não está prevista na lei, a lei não consiga prever logo, tudo que não está previsto na lei é ilegal, logo a inovação no direito administrativo é ilegal. Então, veja, essa ideia de legalismo é uma cultura jurídica um pouco problemática, ela está em tensão com a ideia de inovação no direito administrativo, eu vou voltar a isso no final da minha palestra, seja porque a lei, letra de lei é a única coisa que você conhece, seja porque a letra da lei é aquilo que te conforta, que evita a incidência de uma multa de tribunal de contas, a letra da lei é aquilo que você conhece, exemplo, eu tenho para mim, embora isso seja inverificável empiricamente, que a forma como a gente seleciona via concurso público técnicos, por exemplo, do tribunal de contas, leva a uma fetichização da letra da lei, como é que são esses processos seletivos em regra? Provas de múltipla escolha associadas à letra de lei, as pessoas não necessariamente têm formação em direito, então, o direito administrativo para aquele técnico do tribunal de contas é lei 8666, tudo que sai dali é visto com desconfiança, por quê? Porque você selecionou a pessoa que é quase um viés de seleção, seleção diversa, você seleciona aquela pessoa que conhece profundamente a letra da lei e como ele não tem, digamos, fluência até psicológica para operar com princípios, teoria da argumentação, ele começa a se sentir inseguro com isso, começa a desconfiar, portanto, letra de lei é o direito administrativo, então você selecionou a pessoa que melhor conhece letra de lei e que acha que letra de lei é o direito administrativo, isso é cultura do legalismo, a lei é o que você conhece, a lei é o que você conforta, ou seja, faz tudo que está rigorosamente dentro da lei que você não toma multa, então isso tudo são elementos que compõem essa cultura do legalismo e a lei é o ponto focal dessa cultura e isso é um problema para a inovação. Agora, a lei representa também algumas possibilidades associadas em inovação no direito público, primeiro porque a lei pode forçar a inovação, frequentemente a lei está atrasada em relação às demandas da sociedade, mas a lei às vezes faz apostas e essas apostas podem dar certo, o exemplo clássico disso é na lei geral de telecomunicação a introdução do procedimento do pregão, o pregão deu certo ali, foi escalando, escalando hoje em dia é o principal procedimento licitatório correspondente a 90, 95% das licitações no Brasil, não existia e começou ali na LGT, você tem outras inovações, orçamento sigiloso, de alguma forma no Brasil, embora eu não sei se isso vai funcionar tão bem nos entes infranacionais, diálogo competitivo, você tem algumas leis que inovam, o projeto de lei de reforma do processo administrativo também tem aspectos inovadores, o professor Gustavo participa da comissão de juristas que elaborou esse projeto, a ideia que alterou agora a lei do processo administrativo federal para estabelecer a decisão administrativa coordenada também, tem elementos ali de inovação, então, às vezes, frequentemente a lei está atrasada em relação aos reclames da sociedade, mas, às vezes, ela dá lá seus pulinhos e esses pulinhos podem dar certo, no direito administrativo o grande exemplo disso é pregão. E outra coisa, acho que certos formatos legais se mostram particularmente propícios a uma inovação segura, falo aqui, por exemplo, de leis temporárias, de leis vinculadas a índices, de leis vinculadas a metas, o direito brasileiro não frequenta muito bem esse campo da legística, não experimenta muito com isso, tem até alguma coisa, mas uma lei cuja vigência esteja condicionada à obtenção de certos resultados empíricos, à verificação de certos resultados, aquilo permite um experimento social, você vê o resultado, controla, vai cortando por tempo, portanto, isso dá para fazer por lei, muito embora não seja muito comum, a lei permite esse tipo de experimento social, digamos assim, o problema é que os incentivos políticos, às vezes, não são os melhores possíveis, porque ninguém quer assumir o ônus de um erro, de uma derrota, de um resultado ruim, mas dá para fazer isso por lei, de repente fazer no município, com coisas menores, enfim, então, a lei com seus limites e suas possibilidades, a doutrina, bom, aqui a doutrina, primeiro, um destaque importante, a doutrina é muito importante no direito administrativo, porque o direito administrativo surge antes jurisprudencialmente do que na letra da lei, enfim, das decisões do Conselho de Estado francês, o direito administrativo clássico, e depois você tem a compilação dessas decisões, grandes autores do século XIX, você tem institutos que existem no Brasil, a partir da leitura que brasileiros fizeram de livros franceses que liam em jurisprudência do Conselho de Estado francês, por exemplo, aquela teoria dos motivos determinantes é uma coisa que existe no Brasil, a partir da leitura que um professor de direito administrativo brasileiro fez da obra de um autor francês que estava compilando a jurisprudência do Conselho de Estado francês, isso não existe na França como a gente entende que é aqui, isso aqui é uma coisa, é uma jabuticaba brasileira com um ar francês, digamos assim, a gente tropicalizou um, não sei, uma fruta que só existe na França, sei lá, uma cerise, uma cereja, e a gente botou uma cerise, pintou de jabuticaba, então é uma jabuticaba brasileira com ares franceses, enfim, mas isso mostra a importância da doutrina, ela esteve antes da lei de direito administrativo e o lugar simbólico dos doutrinadores de direito administrativo ainda é muito importante, a gente não tem um código de direito administrativo, o código de processo civil, o código civil, não existe, aqui quem compila, quem organiza é autores de direito administrativo, Celso Santônio, Maria Silvia, você tem, por exemplo, a importância da classificação do Elil Lopes Meirelles sobre atos administrativos, eu participo de bancas de concurso público há alguns anos, até agora não estou tanto nisso, mas já fui várias vezes do Conselho Federal da OAB de exame de ordem, e você tem lá ato composto ou complexo, não sei o quê, isso é manual do Elil Lopes Meirelles lendo autores franceses, isso vira pergunta de prova objetiva de concurso público, o que é o negócio lá? E eu nunca me lembrei, eu sempre confundo um com o outro, até que vergonha, professor de direito administrativo, mas, enfim, o negócio é assim, é um autor que falou uma coisa e aquilo foi sendo repetido e virou a verdade tão absoluta que é questão de prova, de primeira fase, prova objetiva de exame de ordem, a importância, portanto, da doutrina no direito administrativo. Bom, e quais os limites da doutrina à inovação? Primeiro, interpretação retrospectiva, o doutrinador é tão importante que ele em si, o prestígio pessoal dele passa a ser uma trava à inovação, ou seja, a lei vem, às vezes inova, muda a Constituição, mas, se a Constituição ou a lei desdiz uma coisa que eu venho dizendo, a Constituição, pior para a Constituição, pior para a lei, porque eu não vou colocar o meu prestígio em risco. O exemplo disso, quer dizer, não é exatamente um exemplo tão claro, mas é um background cultural que leva a essa conclusão. Assim que surgiram as agências reguladoras, a primeira foi a ANEEL, Agências Reguladoras Federais, tinha muito autor que dizia que a agência reguladora não era nada além de autarquia, trivial ali, não sei o quê, e que a ideia de regulação significava exatamente a mesma coisa que regulamentação, expedir regulamentos, aquela velha coisa do direito administrativo. Então, agência reguladora é uma agência, é uma autarquia com um nome bonito, mas que expede regulamento e é isso aí. O conceito de regulação era lido a partir, era lido de trás para frente, ou seja, é uma ideia que o legislador inova, mas você retrospectivamente interpreta a inovação a partir do que sempre foi, daquilo que eu venho sempre dizendo, esse conceito de interpretação retrospectiva é de um grande professor de processo civil carioca, o professor José Carlos Barbosa Moreira, citado muitas vezes pelo professor Luz Roberto Barroso, e, portanto, ler uma inovação legislativa à luz daquilo que a literatura passadiça fala, é essa interpretação retrospectiva, a literatura de direito administrativo às vezes o faz. O exemplo foi isso. Logo no início, você tinha a agência reguladora, a literatura, parte da literatura falava assim, olha, isso aqui é autarquia e está expedindo regulamento, porque regulação é regulamentação, PT, saudações. Segundo limite da doutrina a essa, a ideia de inovação, é uma derivação disso, uma espécie de controle, o que chamam de controle doutrinário da constitucionalidade das normas de direito administrativo. Exemplo clássico também, que talvez você já tenha ouvido falar por aí. A LGT, mais uma vez, citada pela segunda vez nessa palestra, grande obra do professor Carlos Ari, nosso amigo, criou a figura de uma autorização vinculada. Na literatura tradicional de direito administrativo no Brasil, e não na Europa, e não na Espanha, e não na Itália, e não na França, autorização é aquele ato administrativo necessariamente discricionário, é autorização para porte de arma, ao passo que a licença é o ato vinculado, é a licença para construir. Então, se você chama alguma coisa de autorização, tem que ser discricionário, porque sempre a doutrina falou assim. E se você não fala assim, você está agindo de forma inconstitucional, algum problema assim, que vai ter um amigo meu que, não como procurador, ele é procurador do Estado do Rio, mas como advogado privado, ele enfrentou uma ação de um cliente dele, o Ministério Público propôs uma ação porque havia sido expedida uma autorização que tinha elementos de discricionário, e o Ministério Público dizia que aquela autorização era inválida porque a autorização tinha que ser discricionária, aquela autorização era vinculada, perdão, e, portanto, ela era uma autorização inválida de per se, porque a autorização no mundo platônico das ideias doutrinárias tem que ser discricionária, não pode ser vinculada. E a lei que faz isso pior para a lei, é inconstitucional, é ilegal, enfim, o que eu chamo, então, de um controle doutrinário da constitucionalidade das normas. Então, um limite aí da doutrina. A doutrina travando a inovação legislativa, você tem que usar os institutos da forma como vem sendo feita há muito tempo, e se fizer de forma diferente, está errado. Agora, a doutrina também apresenta possibilidades de inovação. E aqui, primeiro, porque ela pode fazer análises críticas bem feitas, você tem doutrina, nem toda doutrina é essa doutrina de rapapé e aquele negócio aqui, abutuadura, bigodão, chapéu, frac, que está interessado em defender seu poder, você tem análises críticas bem feitas, análises críticas contextualmente bem feitas, então, você tem, por exemplo, doutrina que analisa a construção contextual da ideia de mérito administrativo, você analisa, por exemplo, o perfil dos diretores das agências reguladoras, você analisa a raiz histórica do autoritarismo no processo administrativo brasileiro, nós temos alunos nossos que fizeram estudos sobre o que justifica aquele processo administrativo tão autoritário do nosso dia a dia, das nossas repartições, tem raízes históricas, sociopolíticas, você faz experimentos, enfim, você tem uma doutrina bem feita que não é apenas aquela doutrina de cátedra que fala ex-cátedra para reafirmar poder. E a doutrina, ela é uma cogitação de baixo custo em si, ao contrário da lei, ao contrário de um regulamento, ao contrário de uma decisão judicial, a doutrina se faz com custo tendente a zero. A doutrina é você abrir o seu computador, hoje em dia nem papel e caneta, hoje em dia é só o pulso da eletricidade. Você escreve lá, ao especular, digamos, de legiferenda, o escritor, ele pode ir aonde nenhum acordo político ou aonde nenhuma decisão judicial poderia ir. Ele pode inventar categorias, ousar, eu tenho um artigo chamado Inventando Categorias de Direito, como inventar categorias de direito administrativo. Então, você inventa categorias do direito administrativo, isso é a custo zero, a custo baixo, isso, e essas categorias inventadas, conceitos inventados de direito administrativo, pode dar certo, pode funcionar, e o direito fica feliz e todo mundo fica feliz. Exemplo disso, ciclo de polícia, ciclo de polícia. você tinha um problema, aliás, inventado pela doutrina, a indelegabilidade do poder de polícia a entidades privadas, porque, historicamente, não tinha nada, depois até veio, mas antes veio a compreensão de que não poderia haver isso, então, você tinha um problema essencialmente doutrinário, e aí você criou uma solução que é essencialmente doutrinária, até onde sei o próprio Diogo de Figueiredo quem criou isso, a ideia de ciclo de polícia, um procedimento clássico de distinguishing, você tem um problema, você diz, olha, isso aqui não pode, aí você faz uma diferenciação, você começa a esfacelar aquilo, não, o que não pode é isso, mas isso aqui pode, isso aqui, na verdade, essa coisa não é unitária, ela se divide em cinco coisas, e dessas cinco coisas, você não pode delegar essa e essa, essa aqui e essa aqui pode, então, isso tudo, a categoria ciclo de polícia é uma invenção doutrinária que permitiu radares de trânsito pelo Brasil sem questionamento judicial, isso parece assim, pô, bobeira, bobeira, a gente esteve aqui no Rio alguns anos, uns dois ou três anos, que todas as multas foram invalidadas por conta da indelegabilidade do poder de polícia, isso tem um efeito em termos de pedagógico, muito ruim, assim, ah, eu fui diretor jurídico do Detran em meus jovens anos de procurador do Estado, experiência essa que definitivamente não planejo repetir, e aí chegava o oficial de justiça, isso gera uma cultura de fugir da lei pela lei, achar que direito é quebra galho, encontrar o esqueminha, qual o argumento, me lembro de um oficial de justiça que veio intimar, me intimar lá para alguma coisa, e falou assim, e aí doutor, qual o argumento agora para não pagar multa, o que que estava pegando aí, qual é a parada agora, porque antes era o negócio do poder de polícia, depois veio a dupla notificação, depois veio não sei o que, qual é a parada agora, quer dizer, o direito passa a ser encontrar formas de não se aplicar à lei, olha só que perversão da ideia de justiça, da ideia de direito. Então, veja, você tem esses problemas, mas a doutrina permite resolver situações que às vezes ela própria cria, cogitação de baixo custo. Finalmente, jurisprudência, a jurisprudência, ela limite a inovação quando ela representa uma espécie de segunda força dessa doutrina anti-inovação, então, ao transitar em julgado, entre aspas, essas opiniões doutrinárias contrárias à delegabilidade do poder de polícia e entidades privadas, ela efetivamente está, usando a expressão do que é Sunstein, dando dentes ou colocando dentes numa opinião de autor. Então, ela é uma força anti-inovação. Mas a jurisprudência, ela pode viabilizar inovações a um custo social médio, nem tão baixo quanto da doutrina, mas também não tão alto quanto da lei, que você precisa combinar com diversos deputados, senadores, vereadores, etc. Então, você tem decisões judiciais que permitiram inovações a um custo médio. Exemplo aqui, pensionamento a uniões homoafetivas no Estado do Rio, antes mesmo de lei. Aliás, pioneirismo para o Estado do Rio, pareceres da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro já permitiam isso. Aqui, jurisprudência, coloco também os próprios pareceres administrativos aqui numa zona mais próxima da jurisprudência também, porque doutrina a doutrina não é, então é uma coisa mais jurisprudência administrativa, digamos assim. Reconhecimento, hoje você tem algumas decisões judiciais, aí que eu estou falando de uma inovação até existencial, social, familiar, uniões poliafetivas, você tem algumas decisões que permitem isso. Então, você tem algum espaço de experimentação por meio de lei, por meio, perdão, por meio de decisão judicial. O custo para permitir esses experimentos não é tão baixo quanto da doutrina, não é uma cogitação de autor apenas, mas também não é tão alto quanto o de uma emenda à Constituição, de uma lei, e, claramente, se aquilo der errado, você consegue retrair, ao passo que o custo de você errar por meio de uma emenda à Constituição é muito maior. Então, é um espaço a mostrar ao intermediário e que parece bastante interessante para inovações sociais, inovações no direito administrativo, a jurisprudência. Então, ora a jurisprudência trava a inovação, ora a jurisprudência permite essa inovação a um custo intermediário. Conclusão dessa primeira parte, já me avançando para a parte mais concreta, que a gente fala de dois instrumentos. Veja, inovar é importante, inovação segura, a garantia de relevância para as instituições, para as práticas, para a nossa profissão de advogados públicos e privados. Mas, ao mesmo tempo, é importante inovar com segurança, é importante inovar com qualidade. Porque, até agora, eu apresentei, eu defendi uma hipótese de que o direito administrativo é muito ambíguo em relação à ideia de inovação. Agora, se eu fosse me perguntar por que é assim, eu não teria uma resposta muito clara, muito fechada, mas eu tenho, para mim, que isso tem a ver com a formação do direito administrativo brasileiro. Um direito administrativo que, desde sempre, foi muito formal e formalizante. Um direito administrativo super atento a protocolos e figuras de autoridade. Então, eu acho que esse caldo cultural acaba levando... Assim, de um lado, você tem que inovar, porque, se você não inova, você morre. Por outro lado, existe uma ambiência psicocultural super atenta a protocolos, a figuras de autoridades, a doutrinadores, etc., etc., etc. Isso gera uma relação, uma tensão entre a inovação e a conservação, ou a anti-inovação, melhor dizendo. Agora, rapidamente, dois destaques aqui de instrumentos mais concretos, que são instrumentos inovadores. Eles têm várias ferramentas jurídico-institucionais que são, em si, digamos, inovadoras ou que promovem a inovação. A gente pode citar aqui, digamos, serviços de consultoria empresarial fornecidos pelo poder público, parques de ciência e tecnologia, escritórios de transferência e tecnologia, aliás, eu descobri que a UERJ tem um, incubadoras, financiamento de capital para a empresa inovadora em condições vantajosas, contratação pública de inovação, etc. Eu vou destacar aqui o sandbox regulatório e as encomendas tecnológicas. Primeiro, os sandboxes. E depois eu vou apresentar dois problemas que dificultam o desenvolvimento desses instrumentos. Primeiro, em relação aos sandboxes, é um instrumento pelo qual, basicamente, você autoriza temporariamente um produto, um serviço, um procedimento que não se enquadra no cenário regulatório pré-existente. A ideia de um sandbox é a ideia de um teste, você testar um produto, um serviço, um procedimento, um modo de organizar. Isso já vinha sendo feito por meio de regulamento do Banco Central, da CVM, você teve também alguns sandboxes promovidos pela SUSEP. Então, veja, um conceito que foi, de início, foi apropriado pelo mercado financeiro, que é muito inovador em si mesmo. Você tem uma autorização genérica hoje, até uma definição de sandboxes na Lei Complementar 188, que é o 182, perdão, o marco legal das startups. Antes disso, isso eu descobri, eu não sabia, eu já até trabalhei como advogado privado uma coisinha ou outra de sandboxes. Mas, pesquisando para essa palestra, eu descobri que é uma lei de 2018, Gustavo, que fala sobre loteria, existe um artigo, eu não anotei aqui, a lei que fala de loteria, existe um artigo 30 dessa lei, de 2018, que permite que o Banco Central estabeleça um sandbox regulatório para loterias. Uma coisa bastante curiosa, mas não está regulamentada, não existe esse sandbox. Eu até tenho curiosidade para saber como é que está a legalidade desses PixBets, dessas coisas que a gente vê na internet e que, pelo visto, dão bastante dinheiro, porque todo mundo faz propaganda disso, os influencers e coisas assim. Mas, enfim, então você tem um marco, você tem regulamentos de CVM, Bacen, SUSEP, você tem uma autorização ali genérica no marco legal das startups, que é essa lei complementar, e você tem uma referência numa lei federal não regulamentada de loteria, enfim, que também permite um sandbox associado a esse tipo de serviço. A ideia aqui do sandbox é você tem um ente competente para regular aquela atividade, ele recebe propostas, ele avalia aqueles projetos e concede autorizações temporárias. E aí, depois, você conclui pela necessidade de regulação, não regula ou altera a regulação existente. temos precedentes, enfim, na Inglaterra, lá você teve um grande precedente em inglês no sandbox que começou em 2015 sobre um serviço de autenticação de pagamentos por reconhecimento facial, então eles ficaram testando isso, você não precisaria de senha nem de digitar número, simplesmente o celular já reconheceria seu rosto e autenticaria o pagamento. você tem a Inglaterra, você teve isso, tem Singapura, você tem na Coreia também, Coreia do Sul, evidentemente, não é Coreia do Norte, lá não tem muita inovação. Enfim, e depois no Brasil, nos entes estaduais, você tem, a primeira lei foi a do Paraná, depois São Paulo, municípios, também diversos municípios, Foz do Iguaçu, etc, etc, etc. O Rio de Janeiro tem um decreto que trata de sandbox regulatório, foi até copiado pelos municípios, foi Maceió que também copiou o decreto do Rio. A maioria dos estados e dos municípios não implementou nenhum desses sandboxes, você tem textos normativos frequentemente copiados uns dos outros, mas você tem poucas experiências federativas de unidades de sandboxes regulatórios, você tem isso. O do Rio, aliás, é inovador nisso, tem uma sandbox Rio, que não aprovou ainda nenhum projeto, mas que está em vias de o fazer, Foz do Iguaçu também tem, você tem alguma coisa, mas é muito incipiente nos estados e nos municípios, menos ainda. Algumas questões interessantes associadas à ideia do sandbox regulatório, que não tem uma resposta muito clara, por exemplo, quais os critérios com que se deve basear a seleção dos projetos que serão testados nessa autorização temporária. até onde a recusa de você testar um produto específico é juridicamente adequada sem inferir, por exemplo, aspectos de impessoalidade. Pode existir controle externo em relação às autorizações e à avaliação dos resultados sandboxes regulatórios? Como que se vai dar essa interação entre tribunais de contas e sandboxes? Autorizações e avaliação dos resultados. Isso ainda é um assunto infiere. A gente ainda não tem uma experiência tão grande assim, exceto a da CVM e do SUSEP, também para os produtos mais específicos deles. Segundo destaque que quero dar aqui também de um produto, de uma tecnologia inovadora, muito rapidamente também, são as encomendas tecnológicas. Acho esse um instrumento que as pessoas pouco falam, mas acho que tem um grande potencial inovador. Basicamente, a encomenda tecnológica é uma compra pública de tecnologia inovadora, tem um permissivo na Lei 8666 e na nova Lei de Licitações, é o artigo 24, inciso 31, e você tem um decreto federal de 2018, decreto 9.283, que regulamenta essa encomenda de tecnologia inovadora, que o governo faz. Veja, é uma contratação direta, mas, ao mesmo tempo, curiosamente, tem até um manual do TCU que regulamenta as boas práticas da encomenda tecnológica. tem um procedimento que não é licitação para selecionar essa encomenda tecnológica. O TCU e o IPEA fizeram um manual de boas práticas sobre encomendas tecnológicas. Joga lá na internet que você acha isso. Você, então, tem estudos preliminares, seleção de propostas, todo esse procedimento é feito com alguma publicidade. É uma forma que me parece relativamente desburocratizada de você contratar uma solução tecnológica inovadora. O grande exemplo de encomenda tecnológica é contratação de vacina, especialmente a AstraZeneca. O regime da AstraZeneca foi encomenda tecnológica, até, enfim, um grande exemplo. Então, é um instrumento que me parece interessante. Bom, conclusão da minha apresentação. O problema da inovação ou das inovações do direito administrativo me parece que está menos na ausência de leis ou de regulamentos ou de instrumentos jurídicos que permitam a inovação. A gente tem lei da inovação, decreto das encomendas tecnológicas, marco legal das startups, a própria dispensa de licitação do artigo 2431 na lei 8666 e na lei 14133. Você tem diálogo competitivo, você tem parcerias administrativas em geral, enfim, você tem um cabedal de instrumento, toda uma instrumentação que permite ou que permitiria a inovação na administração pública. Acho que os desafios não são falta de norma, mas falta de racionalidade, falta de governança para planejar a contratação, para estabelecer parâmetros para justificar essa contratação, para selecionar esse produto, essa encomenda de tecnologia e medo do controlador. O medo do controlador é especialmente incidente em coisas inovadoras. Por isso, então, eu acho que isso tudo está associado a quê? A essa nossa cultura ambígua com a inovação junto ao direito administrativo. Então, não é que nos falte norma, a gente tem um monte, eu destaquei duas, mas a gente tem um monte. Não é que nos falte vontade de inovar, não é que falte capital humano, é que a gente tem medo do controlador, é que a gente tem uma cultura administrativa um pouco ambígua em relação à inovação e a gente tem uma governança muito ruim, muito ruim, especialmente nos entes infranacionais. Por isso que você não consegue inovar no município ou no Estado sem apoio de BNDES. Então, essa ideia de parcerias federativas é uma coisa que tem que ser feita por conta da qualidade da governança infranacional. Então, conclusivamente, nós temos ferramentas que nos permitem inovar, mas nós temos um direito administrativo que é um pouco ambíguo em relação a isso. E temos controladores que, às vezes, com a cabeça de um direito administrativo ambíguo, piora uma situação que já não é muito simples. Mas ferramentas jurídicas a gente tem. Muito obrigado pela atenção. Agradeço aí, enfim, saúdo o convite. Obrigado. E coloco à disposição para o debate e tal. Obrigado, Zé, pela apresentação. e vou me beneficiar dessa introdução, já muito bem didaticamente feita pelo professor Zé Vicente, para avançar aqui nos pontos que havíamos combinado. Eu queria iniciar agradecendo ao Sejur, na pessoa do colega, procurador Fabiano Pinto Magalhães. eu fico sempre muito, não apenas feliz pessoalmente por participar, mas gratificado como membro da Casa há 27 anos de ver o Sejur tendo iniciativas muito profícuas de difusão da cultura jurídica, do papel da advocacia pública, da procuradoria, aqui especialmente, do direito público e do direito administrativo, que é um campo em que eu e o Zé Vicente militamos há muitos anos. Também dizer da minha satisfação sempre de dividir uma mesa com o professor Zé Vicente Mendonça, a quem eu conheço há muito tempo, não parece, mas foi aluno da minha primeira turma de graduação, aqui na procuradoria, além do Zé Vicente, a procuradora corrigidora, Daniela Urim, foi dessa turma, o Pedro Lola, que é um colega brilhante, mas o Zé Vicente obviamente se destaca pelo grande acadêmico que é, eu sempre digo que a missão do professor é se tornar desnecessário, e que líderes verdadeiros não formam discípulos, formam líderes, e é o caso certamente do Zé Vicente com quem eu estou sempre dialogando e aprendendo. Então, hoje é mais um desses dias, felizes para mim, e queria dizer que a minha exposição tem esse caráter de abertura da doutrina a uma discussão ainda muito incipiente no Brasil, mas que, como vocês vão perceber pelos exemplos, já não é tão incipiente assim pelas iniciativas que no Brasil têm partido do exercício da função jurisdicional, no que se refere exatamente ao uso de programas de inteligência artificial no processo de tomada de decisão do Estado brasileiro. Então, o Zé muito proficuamente expôs as relações entre o direito e tecnologia são múltiplas, variadas. O direito se ocupa da tecnologia como objeto das suas preocupações regulatórias, pensando aqui, obviamente, nas novas tecnologias ou tecnologias mais do que novas que produzem um efeito disruptivo no direito em vigor. Então, o direito tem na tecnologia um objeto do seu trabalho e tem toda uma literatura que já se preocupa com isso. A legal technology é uma expressão inglesa que a gente tem importado para o Brasil pensando sobretudo no uso da tecnologia como ferramenta de solução de problemas para o trabalho dos advogados e para soluções de atuação também do aparelho do sistema de justiça como um todo, não apenas do aparelho judiciário. Mas há um aspecto aqui da relação entre tecnologia e direito que é o objeto específico sobre o qual eu vou falar que é o uso exatamente da tecnologia para automação que seria o final desse caminho mas como também um mecanismo de apoio para a tomada de decisões pelo próprio Estado. Então, do que estamos a falar? De um conjunto de tecnologias que a gente poderia dizer que hoje em dia se afunilam em programas de inteligência artificial capazes de realizar tarefas ou efetivamente solucionar problemas complexos tomando efetivamente decisões autônomas mediante análise e cruzamento de dados informações numa quantidade extraordinária e numa velocidade igualmente espantosa e mais do que isso programas que nos últimos anos têm se revelado capazes de aprender com padrões repetidos de comportamento observáveis pelas próprias máquinas o que no inglês tem se chamado de machine learning ou aprendizado das máquinas e mais recentemente o Zé Vicente fez alusão um programa livre de uso ainda gratuito chamado Chat GPT tem feito muito sucesso atingiu um milhão de usuários em pouco mais de dez dias de liberação do seu uso uma cifra que o Facebook só alcançou em dez meses que é um programa ainda mais sofisticado pela facilidade do seu manejo pelos usuários e pelo fato de utilizar o que os especialistas em tecnologia de automação chamam de redes neurais ou neuronais profundas que aparentemente conseguem até reproduzir aspectos da inteligência humana até então não alcançáveis pela inteligência artificial de computadores como conhecimento implícito a gente quando fala normalmente entre pessoas o que a gente não diz em determinado contexto é sempre tão ou mais importante do que a gente diz então a comunicação humana só é possível por esse conhecimento implícito compartilhado intersubjetivamente por todos nós e aparentemente os computadores estão sendo capazes de aprender com esses padrões comunicacionais repetidos ao longo do tempo e mais além começam a ter capacidade por essa observação de comportamentos repetidos de empatia e compaixão o que sobretudo em comunidades mais religiosas gera alguns calafrios mas são computadores são máquinas que pelo padrão repetido que os neurocientistas já identificaram no nosso caso é feito através dos chamados neurônios espelho que nos permite não sendo portadores de nenhuma deficiência nos identificarmos com pessoas que tem deficiências e nos colocarmos na posição delas e a partir dessa empatia sentirmos compaixão que é a necessidade de alguma forma ajudarmos ou nos solidarizarmos e até adotarmos alguma providência enquanto membros de uma comunidade para minorar o sofrimento ou não sendo negros nos identificarmos também como tais ou não sendo membros de nenhuma outra minoria historicamente discriminada termos essa mesma capacidade de empatia e compaixão as máquinas aparentemente com essas redes neuronais mais profundas conseguem identificar isso no processo de elaboração de respostas a demandas que lhes são apresentadas isso são inovações baseadas em algoritmos muito sofisticados que aparentemente podem subsidiar ou mesmo substituir os tomadores de decisão humana realmente para realizar tarefas e solucionar problemas muito complexos a gente tem exemplos que já são óbvios e que todos já conhecem eu tive recentemente passei um tempo agora na Universidade de Stanford e vi o experimento dos carros autônomos e cada vez mais a minha percepção é de que vai acontecer com eles o que acontecia inicialmente nas gerações dos nossos antepassados a sensação de entrar no avião hoje em dia você entra no avião salvo se a pessoa tem um transtorno de ansiedade ou de pânico você entra no avião é como se você estivesse dentro de um trem ninguém nem liga mais muito para isso porque o grau de confiança naquilo é tamanho e quem conhece as estatísticas sabe que o risco embutido numa viagem de avião talvez seja menor do que numa viagem de ônibus sobretudo num país campeão infelizmente ainda de acidentes automobilísticos como o Brasil então as pessoas ainda tem um motorista ali que faz uma espécie de supervisão nos carros não tripulados que são conduzidos por programas de inteligência artificial obviamente alimentados pelas informações das câmeras multicolocadas em diversos ângulos do automóvel mas esses programas vão sendo cruzados há uma interoperabilidade nesses programas como se fossem transponders copiados dos aviões e eu não tenho a menor dúvida de que primeiro com o tempo o número de acidentes verificáveis nesses carros não tripulados será menor o motorista vai ser um observador cada vez mais passivo e as pessoas vão tendo confiança de andar num táxi ou num Uber ou qualquer nome que se outro dê ou no seu próprio automóvel de maneira mais segura do que com um motorista humano e acho que esse potencial não é um potencial apenas que deve ser olhado com o copo mais vazio quantos empregos serão perdidos também é possível olhar como copo meio cheio quantas vidas serão salvas em acidentes de trânsito que vão se evitar quantas pessoas que ficam com problemas sérios de locomoção e de saúde em acidentes de trânsito que acontecem todos os dias na operação desses automóveis qual é o potencial benigno para a melhoria da qualidade de vida da saúde da felicidade das pessoas esses programas podem trazer da mesma forma os programas de tradução simultânea de linguagem no início os google tradutores da vida e todos os similares eram muito precários a qualidade era muito baixa e hoje em dia cada vez mais fazem um trabalho igual ou superior a de tradutores em tempo record humanos sujeitos ainda a algum nível de supervisão eu sempre digo que isso é a superação pela tecnologia da alegoria bíblica da torre de babel no antigo testamento a esse episódio para quem para quem gosta dessa leitura de que a soberba humana pretendeu construir uma torre que levasse os homens até o céu e aí Deus confundiu a sua linguagem criando os diversos idiomas eu interpreto isso como uma alegoria mas você leva anos e anos para aprender um idioma mal e porcamente aparentemente esses programas vão permitir que as pessoas não apenas escrevendo mas falando possam se comunicar sem uma barreira que é muito significativa que é a barreira da língua a seleção de doadores de órgãos e dos receptores desses órgãos transplantados aparentemente com esses programas de inteligência artificial vão alcançar resultados nunca antes observados eu tenho um sobrinho que mora na Inglaterra filho da minha irmã que é médica que estudou bioengenharia é um curso que só existe em alguns países que cruza a engenharia com a medicina e parece que o aumento da sobrevida e da qualidade de vida desses pacientes transplantados é extraordinário da mesma forma o mais polêmico reconhecimento facial de criminosos pode evitar erros judiciais gravíssimos reduzir a impunidade e aumentar a efetividade do sistema de justiça pelo mundo afora assim como o uso desses mecanismos para a predição da direção da expansão da mancha criminal em algumas cidades e algo ainda incipiente no Brasil mas já usado em muitas cidades do mundo a implantação de sistema de smart cities cidades inteligentes que também são sistemas interoperáveis que procuram aumentar a sustentabilidade e a gestão mais eficiente dos recursos naturais com a melhoria do trânsito otimização do consumo de energia de água e redução da poluição e melhoria do fluxo de pessoas nos grandes centros urbanos eu acho que é uma pergunta inevitável e ainda que a gente não queira fazer essa pergunta ela vai ressoar nos nossos ouvidos pelos próximos anos será que apenas a engenharia a medicina e a gestão das empresas privadas pode se beneficiar da inteligência artificial e apenas o estado especialmente aqui no meu interesse o estado administrativo vai ou deve permanecer alheio a esse potencial transformador então a discussão que eu proponho é em que medida a inteligência artificial pode melhorar os processos de tomada de decisão pela administração pública melhorar no sentido e as experiências internacionais tem sido assim de fornecer subsídios mais consistentes para refinar as decisões tomadas no âmbito da discricionalidade administrativa melhorando a sua acurácia apurando a sua precisão no tratamento no cruzamento de dados acelerando o processo de tomada de decisão de pessoas que muitas vezes estão ávidas por ter uma decisão da administração pública ou mesmo e aí muitas vezes isso é um tabu extraordinário eu vou dar alguns exemplos substituindo os tomadores humanos de decisão por tomadores de decisão artificiais como se houvesse pudesse haver um agente público artificial o desafio me parece ser entender como o direito administrativo deve responder e de alguma forma já tem respondido a essa introdução da tecnologia de automação nas decisões de forma a não colocar em risco ou até mesmo ou até mesmo maximizar os projetos da democracia e da realização de direitos fundamentais então eu vou fazer uma exposição rápida de quais são os possíveis ganhos possíveis benefícios e quais são as possíveis externalidades negativas como possíveis efeitos colaterais negativos que podem adivir dessa caminhada no uso da inteligência artificial pela administração pública como um instrumento de apoio ou como um instrumento substitutivo do processo de tomada de decisão pelo Estado administrador primeiro me parece óbvio ganhos em celeridade e economicidade no processamento e cruzamento de dados em larga escala o uso da big data pelas empresas privadas já é uma realidade seria até estranho a gente defender que as empresas privadas tenham acesso exclusivo a essa tecnologia aos grandes dados tomam decisões enxergando em claro e só a administração pública fica obrigada a continuar decidindo no escuro em tempo recorde e com um nível muito maior de acurácia simplesmente não haverá comparação com a capacidade dos agentes públicos humanos de análise de dados de cruzamento de dados e de produção de informações úteis para a tomada de decisões em massa sobretudo em países de grande população estamos chegando a 215 milhões de pessoas dimensões continentais e grandes disparidades socioeconômicas e regionais não há administração pública humana que dê conta disso sobretudo tendo a possibilidade de um apoio tecnológico que já vem sendo usado pelas empresas privadas além disso a possibilidade e aí já não falo apenas quantitativa a possibilidade da ampliação da variedade de fatores a serem levados em conta pela administração pública na tomada da decisão e aqui eu estou falando é da capacidade que os programas têm de acurácia então a gente pensa Gustavo você está sendo muito genérico vamos pensar aqui na administração pública do SUS a capacidade que o SUS tem de processar um volume extraordinário na fila do SUS de diagnósticos por imagem atendimento dessas pessoas e decisões em perícias médicas de pessoas que padecem filas do SUS para receber uma decisão sobre o benefício do sistema de previdência social brasileiro alguém poderá dizer façam concursos públicos treinem os servidores públicos eu sou favorável mas acho que é um princípio de eficiência e economicidade do Estado imaginar que o Estado conseguirá se o Estado conseguir de fato com menores custos e maior celeridade e maior precisão decidir esses processos que o faça desde logo então o que eu imagino é que para situações em que a administração pública tenha condições de adotar essas soluções tecnologicamente mais avançadas que não apenas é possível mas que é mandatório que é obrigatório que é imperativo que a administração pública faça esse experimento ainda nosso problema crônico na história brasileira do patrimonialismo a questão dos favorecimentos pessoais e das discriminações odiosas contra diferentes pessoas e grupos é um problema sério de violação à impessoalidade e à igualdade de todos perante a lei existe sim um problema no Brasil de voluntarismo personalismo discriminações contra alguns e favorecimento de outros se for possível utilizar a tecnologia em favor de decisões menos personalistas com padrões decisórios mais objetivos que tenham maior sistematicidade e aplicação mais objetiva a tecnologia estará a serviço dos princípios da impessoalidade e da isonomia então do ponto de vista da principiologia do direito administrativo e eu propositalmente estou listando as possíveis vantagens os possíveis ganhos de um lado para depois fazer o contraponto me parece que existe uma série de elementos que apontam no sentido da realização de vetores como a eficiência economicidade o direito a razoável duração do processo administrativo a maior segurança jurídica a impessoalidade e a isonomia no direito administrativo eu apenas ressalto reitero a minha visão de que há pessoas que são radicalmente contra esse tipo de experimentação mas parece que não estão enxergando que esse é um processo irrefreável que já avança numa velocidade bastante acentuada no setor privado as assimetrias de informação por exemplo entre reguladores e regulados já são enormes e cada vez mais as empresas sabem mais do que as agências reguladoras os particulares sabem mais do que o Estado e tomam decisões mais estratégicas mais bem informadas do que o Estado então o Estado não utilizar a tecnologia de inteligência artificial é como se o Estado estivesse abdicando de alguma forma de cumprir adequadamente as suas funções constitucionais e legais esse gap tecnológico se não for imediatamente superado ele tende a tornar o Estado de fato uma espécie de dinossauro no terceiro milênio quais são as possíveis externalidades negativas que eu não nego de nenhuma forma tenho tido esse debate com alguns colegas que tem uma posição um pouco mais ou restritiva ou prudente aí cada um tem a sua perspectiva por exemplo o professor Lênio Streck lá do Rio Grande do Sul a professora Raquel colega procuradora do Estado de Minas Gerais esqueci o sobrenome da Raquel autora de um manual Raquel Raquel de Mello Urbano que também estava lá em Coimbra no nosso congresso e externou uma preocupação mas agora escreveu um artigo aparentemente já flexibilizando já a parte do entendimento dela e eu respeito essas posições e compartilho de algumas preocupações mas é um pouco o perfil de cada um acho que aqui algum risco tem que ser tomado o José Vicente falou isso o processo de aprendizado inclusive institucional envolve a aceitação do erro é claro que quando envolve muitas pessoas no caso do Estado envolve toda a sociedade esse erro tem que ser mais bem calculado mas quem não aceita correr risco de errar não evolui não aprende o Estado também fica preso ao passado e a única coisa que ele vai conseguir é continuar errando da mesma forma então quais são as possíveis externalidades são sérias primeiro como dizia lá o primeiro grande pensador que se debruçou sobre o problema da internet que era o professor Lawrence Lessig chamam ele de Larry Lessig dizia the code is the law querendo dizer que cada vez mais quem programa acaba refazendo a lei de alguma forma porque esses programas adquirem tal autonomia em relação isso ele estava falando em relação à internet mas eu mutatis mutantes acho que isso se aplica também à inteligência artificial o que ele quer dizer é que o uso da inteligência artificial acho que aqui para a tomada de decisões pelo Estado e aí para a tomada de decisões jurisdicionais e administrativas não é diferente há uma certa recriação da lei sobretudo em aspectos mais discricionários e isso nos leva a nos preocupar sim que o problema é quem controla os programadores quer dizer programar passa a ser redefinir a norma aplicável em muitos casos e vai ser papel da advocacia pública vai ser papel também quando provocado do judiciário controlar em que medida esses programadores tomando decisões ou apoiando decisões a serem tomadas pelo Estado de forma decisiva estão agindo de acordo com a lei então é uma atividade normativa a meu ver de segundo grau que deve ser submetida aos parâmetros do Estado democrático de direito por outro lado não é desprezível a ideia de que esse machine learning esse aprendizado de máquinas vai desenvolver algum grau de inovação e aleatoriedade no processo de criação autônoma de novos padrões de decisão para a administração pública isso tem sido observado nos países que já usam isso no Canadá por exemplo todo o processo de autorização de vistos para estrangeiros de concessão de permanência de análise disso está todo automatizado e eles já observam isso que o sistema autonomamente foi construído padrões de priorização nas análises de criação de olha em geral essas pessoas que fazem por esse pedido tem problemas que levam ao indeferimento ou aqueles que apresentam esse ou aquele documento para estudar ou para trabalhar que já tem esse documento levam ao deferimento então isso cria obviamente uma 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 regulamentação de segundo grau que precisa ser analisado e obviamente aqui surge o problema de que o machine learning a máquina que pode aprender para o bem e pode desenvolver decisões mais justas mais rápidas mais corretas também pode ser influenciada pelo que os especialistas têm chamado de aprendizado de vieses e preconceitos isso parece ser correto o uso mais problemático disso tem sido no âmbito da persecução penal parece que as máquinas também aprendem muito rápido a terem preconceitos contra minorias a terem vieses mentais que nós humanos temos mas aqui a resposta é o problema está nos professores nos mestres e não nos alunos as máquinas aprendem com alguém e não há nenhuma razão para a gente imaginar que alguém que tenha aprendido errado não possa aprender o certo e que as máquinas não possam ser reprogramadas e passarem a agir corretamente quer dizer nenhum aprendizado é imutável ainda que seja errado um programa de aprendizado de computador que tenha passado por exemplo a apresentar um comportamento racista ou discriminatório contra uma minoria por exemplo no Canadá se observou que havia uma tendência ao indeferimento de vistos contra pessoas originárias do Oriente Médio porque lá se observava um certo viés provavelmente influenciado por essa visão preconceituosa de que quem vem desses países ou tem um credo muçulmano tem uma maior tendência a aderir a movimentos extremistas terroristas e eles fizeram a reprogramação da atuação desses programas e aparentemente isso foi levado a sério e está sendo testado novamente então isso é uma circunstância real que a meu ver não pode ser negada mas é algo que pode levar a um certo reconhecimento do erro e a sua superação a sua correção uma vez lá o Zé Vicente estava lá eu não sei se ele se lembra disso uma mulher lá uma senhora em Coimbra levantou isso contra mim e disse muito seriamente se eu não sabia que o aprendizado de máquinas tinha essa circunstância de aprender preconceitos de poder cometer esses erros a minha resposta eu não só sei como tenho essa preocupação e acho que a literatura toda está se produzindo sobre isso leva isso em conta mas não há nenhuma razão pela qual aqueles que acreditam que o ser humano pode aprender a melhorar não possam acreditar também que as máquinas possam ser aprimoradas e também possam aprender então não há nenhuma dificuldade em reconhecer o erro mas também não acho que a gente tem que ser dogmático em achar que o machine learning é uma ferramenta destinada necessariamente ao mal outra preocupação relevante que é uma já endereçada em diversos países é em que medida essas decisões automatizadas podem cercear severamente o devido processo legal o contraditório ampla defesa e por quê? porque a máquina toma decisões muito rápidas baseadas em critérios que para serem rápidas e não são os critérios mentais que o tomador humano de decisões percorre ela até pode ser levada a formular uma fundamentação mais padronizada juridicamente válida mas muitas vezes o tomador de decisão automatizado se baseia em critérios que não são transparentes e em que medida isso permite o exercício do contraditório da ampla defesa quer dizer as minhas razões estão sendo efetivamente consideradas antes da decisão então o código de procedimento administrativo de Portugal por exemplo no seu artigo 14 número 3 consagrou o princípio da paridade garantística como uma espécie de norma prudencial que determina que as formas eletrônicas do agir administrativo devem buscar alcançar uma equivalência de garantias processuais em relação as formas de atuação humana da administração pública essa mesma norma a gente reproduziu no projeto no anteprojeto da comissão aqui de atualização do nosso código de processo da nossa lei de processo administrativo federal que virou um projeto de lei que foi apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco ao senado da república em dezembro do ano passado é claro que você não pode exigir que o computador decida da mesma forma até porque ele atua por mecanismos diferentes ele tem capacidade de acesso a informações e processamentos com cálculos matemáticos pelos algoritmos que ele usa na sua programação diferentes mas você pode exigir por exemplo que em determinadas situações haja necessariamente revisão humana no âmbito do recurso administrativo ou que haja fundamentações juridicamente cognoscíveis compreensíveis para que a decisão seja válida do ponto de vista do direito administrativo eu chamo a atenção de vocês eu falei nos exemplos no superior no Supremo Tribunal Federal o programa chamado Vitor numa homenagem implícita ao grande ministro já falecido Vitor Nunes Leal cujo busto foi danificado nesses acontecimentos lamentáveis do dia 8 de janeiro já faz toda a análise da admissibilidade dos recursos extraordinários inclusive da repercussão geral aí é uma controvérsia se os ministros revêm essa decisão e tomam a decisão ou se a decisão é autônoma mas na minha opinião a revisão humana é só no âmbito dos agravos regimentais ou dos agravos internos e no âmbito do STJ um programa chamado Atos numa alusão também ao grande ministro também já falecido do STJ Atos Guzmão Carneiro faz o mesmo em relação ao cabimento dos recursos especiais as nossas vistas sem que a gente se questione muito se pode ou não pode até porque essa revisão no caso do Supremo Tribunal Federal depende apenas do próprio tribunal então está sendo um pouco o judiciário que está desbravando essa possibilidade de utilização da inteligência artificial para a tomada da sua própria decisão no regulamento geral de proteção de dados da União Europeia no seu artigo 22 número 1 há também uma norma prudencial que eu vou destacar e já estou abusando a paciência de todos e caminhando para o final que diz que o titular de dados tem o direito de não ficar sujeito a nenhuma decisão tomada exclusivamente com base no tratamento automatizado incluído a definição de perfis que produz efeitos na sua esfera jurídica isso é obviamente uma preocupação de uma norma inicial sobre essa matéria e diz que se excluem dessa norma decisões que se utilizam da automação mas em que há alguma participação humana ou seja uma supervisão de um agente público humano que é tomada tendo como subsídio o uso da inteligência artificial mas sempre o particular pode optar voluntariamente por se submeter a isso num trade-off eu me submeto mas a decisão vai ser mais rápida e aí é claro que a sociedade que vai avaliar se vale a pena se submeter imediatamente ou não de acordo com a performance que aquele tipo de sistema ofereça na tomada de decisão naquele campo específico da atuação administrativa há outras situações assim e obviamente que a gente tem que se preocupar com o que os grandes analistas de ciência política e filosofia política falam o risco de perfilização dos cidadãos e o uso da inteligência artificial para controle da privacidade de todos nós é claro o grande exemplo do mundo é a China o risco de perfilização que se fala uma palavra em português que viaja um pouco mal para o nosso idioma mas que é de você ter um nível tal de controle de dados sobre a vida do particular que viramos todos cidadãos servos em que o Estado controla a nossa vida de maneira absoluta a única resposta que eu tenho para isso é claro a democracia precisa reagir o próprio Yuval Harari fala isso isso pode acontecer independentemente do Estado usar a tecnologia a nosso favor então a minha resposta é preferível que o direito público pense e a democracia se mova no sentido de utilizar a inteligência artificial a favor da cidadania da realização dos projetos da democracia da efetivação de direitos fundamentais do que dizer não eu fecho os olhos para a tecnologia fico parado no mundo analógico e espero que o Estado nunca use a tecnologia em meu desfavor não, a democracia precisa se mover e se proteger contra isso e se a gente puder usar essa tecnologia a nosso favor tanto melhor existem algumas regras de ouro já conhecidas que são a garantia de transparência nos códigos a necessidade periódica de accountability ou seja de prestação de contas de verificação revisibilidade periódica dos modelos matemáticos e como eu falei no termo da língua portuguesa a paridade garantística entre o Estado analógico e o Estado de inteligência artificial ou Estado algoritmo como tem sido chamado por alguns autores esses devem ser objetivos que devem pautar a implantação desse novo modelo me parece prudente que em alguns temas mais sensíveis a direitos fundamentais a legislação preveja a necessidade de revisão das decisões automatizadas por agentes públicos humanos só para concluir e esse é um pensamento que eu tenho sempre apresentado em defesa desses experimentos sempre com prudência e cuidado é o de que a democracia é no fundo uma forma de cooperação social a gente não pode se esquecer que mais do que a razão individual que levou as sociedades humanas a esse grau extraordinário de desenvolvimento não foi a capacidade cerebral extraordinária do ser humano é claro os neurocientistas têm hipóteses para explicar a nossa distinção em relação a todos os animais não humanos acho que hoje a mais aceita inclusive é que o cozimento dos alimentos levou a um desenvolvimento extraordinário das circunvoluções cerebrais mas se há uma hipótese de evolução do ser humano como espécie que é mais aceita é de que a capacidade da cooperação coletiva em larga escala para solucionar problemas complexos que nenhuma outra espécie animal conseguiu foi o que diferenciou o ser humano dos outros animais isso significa que a capacidade por exemplo do ser humano de fazer trocas confiar em outros seres humanos como eu disse entrar num avião e simplesmente entregar a sua vida ao piloto e ao copiloto e a todos os sistemas de controle de voo entrar num centro cirúrgico submeter as equipes médicas apagado por sistemas por medicamentos de anestesia super sofisticados e quando você acorda tudo aquilo já aconteceu acreditar no sistema monetário e colocar todo o seu dinheiro no banco toda a sua vida material está depositada ali e assim por diante tudo isso foi construído a partir da cooperação social que é a base da nossa vida coletiva que depende dessas relações de confiança e a democracia é basicamente isso em larga escala o que eu acho que a inteligência artificial vai acrescentar é que ela pode ser um instrumento potencializador da nossa capacidade de cooperação quer dizer ao invés de apenas tomar decisões baseadas no nosso voluntarismo na nossa capacidade de análise individual a inteligência artificial vai ampliar a nossa capacidade de enxergar no escuro a analogia que eu faço é que o uso das lentes nos fez voltar a enxergar os microscópios eletrônicos nos fizeram ver o mundo infinitamente pequeno os telescópios eletrônicos nos fizeram ver os corpos celestes infinitamente grandes e ou a gente utiliza a inteligência artificial para compreender a democracia de massas ou cada vez mais a democracia de massas vai ser tomada por esses lunáticos que por não conseguir produzir decisões racionalmente úteis para a sociedade como um todo defendem a ideia de que a democracia se tornou algo inútil e consequentemente defendem o fim da democracia então na minha opinião a introdução da inteligência artificial não é e não pode representar a renúncia das nossas responsabilidades políticas como cidadãos como agentes públicos sobretudo mas uma opção consciente pelo seu uso instrumental se e na medida que a inteligência artificial possa tornar as nossas escolhas não apenas mais rápidas mas também mais precisas e mais eficientes em prol da otimização dos objetivos da democracia e da realização dos direitos fundamentais evidente que erros muitos erros acontecerão serão verificados por esse caminho mas esse caminho me parece absolutamente inexorável e ignorá-lo não é uma decisão na verdade já é uma decisão mas me parece uma decisão equivocada obrigado gente então vamos aí abrir para as perguntas dos nossos colegas se tiver pergunta algum comentário ou não boa tarde parabéns pela exposição excelente eu sou o Renato Manente procurador do estado de São Paulo estou aqui hoje participando desde cedo sobre o tema de improvidade agora inovação mas o comentário não é uma área que diretamente eu mexa eu lead na PGE e nem em termos de pesquisa mas é uma área que eu acho muito interessante e a mim sempre me chamou muita atenção acho que a fala de vocês quando tocam na questão da inovação e da regulação do controle como o controle o exercício da atividade de controle externo é exercido sobre o gestor sobre a administração de um modo geral e como isso pode capturar o anseio por inovar ou por ter a adoção de práticas que possam representar de fato um ganho porque muitas delas sobretudo no campo da inovação demandam esse arrojo tem que ser arrojado tem que pensar em novas alternativas ou ainda construções jurídicas que amparem essas medidas e que sejam mais arrojadas menos presas à literalidade e eu acho que acaba sendo um problema do controle que atinge não só o gestor mas muitas vezes e aqui em termos de advocacia pública até nós no exercício da nossa atividade consultiva porque muitas das vezes será que eu tenho campo para adotar uma interpretação um pouco mais ampla que não seja tão presa a uma literalidade de um marco legal para poder conceber uma alternativa inovadora que vá resguardar não só o gestor mas também aquele parecerista então assim eu acho muito interessante mas também a necessidade da gente avançar mesmo no debate para onde se faz o controle quem controla o controlador essa grande pergunta que acho que até o professor Floriano de São Paulo sempre questiona no assunto de controle quem controla o controlador e como trazer balizas para que o controle e aí aqui acho que é uma cultura jurídica de cultura jurídica é como incorporar a inovação de fato para além de um debate meramente teórico que é excelente hoje acho que a gente já tem um avanço teórico muito bom mas como introjetar esse avanço de fato na prática eu sinto que ainda é difícil os marcos vem a gente tem esses avanços na Europa é bem avançado tem as diretivas europeias enfim com um monte de perspectiva de avanço mas me parece que ainda há ainda há um problema de concretização de como trazer isso não só para deixar o gestor tranquilo acho que a Lindby com seus novos parâmetros aí de controle da atividade administrativa e da gestão consequencialismo e todo esse arcabouço teórico talvez trouxe uma possibilidade de que a gente avance um pouco mais e consiga aparelhar melhor essas decisões mas claro que há também a doutrina do terror que vai falar não agora tem que prever todas as consequências possíveis e lá é possível prever todas as consequências a depender da inovação que a gente quer fazer tem os dois lados mas ainda há sempre o fantasma ou a espada de Damocles que fica na nossa cabeça do podemos avançar nessa interpretação ou não e aí eu acho que isso avança tanto para o gestor quanto para a advocacia e esse é um ponto que eu queria pensar com vocês como a gente poderia na prática trazer esse ampliando os debates trazendo discussão com essas pessoas que são do controle porque talvez inserir essas ideias nesse ambiente possa facilitar acho que é por aí nós vamos falar todo mundo aqui vai falar advogado gosta de falar olha só obrigado pela sua pergunta bem-vindo ao Rio eu acho que nesse tema o controlador controla a inovação então você tem medo de inovar e ao mesmo tempo tem um deslocamento no contexto de uma disputa por protagonismo eu não permito que ele inove porque eu é que quero inovar quero ter os louros tem vários aspectos associados a essa constatação eu diria que tem três caminhos que não excluem outros primeiro essa ideia de interações institucionais fazer eventos fazer eventos seminários documentos conjuntos se eu dei um exemplo hoje de encomenda tecnológica em que a gente tem um manual de boas práticas que é o IPEA que é uma instituição de pesquisa do executivo federal e o TCU quer dizer é um documento em que o TCU de alguma forma valida quer dizer é um manual de boas práticas se ele questionar estou seguindo aqui a sua recomendação a gente construiu juntos essa ideia também de que interações institucionais podem levar a uma melhor compreensão quer dizer fazer seminários eventos documentos conjuntos as pessoas que se conhecem não se desconfiam ou não se desconfiam tanto de alguma forma essa troca e esse contato pessoal é muito importante geração de confiança e de empatia a ideia de uma certa empatia do controlador pelo controlado e a nossa atuação também como advogados públicos nós também somos controladores a gente também exerce um controle interno então tudo que a gente fala de TCU ou de judiciário a gente também pode olhar para a gente a gente também pode estar discutindo aqui nessa tarde inovação e depois falar para o administrador tem que fazer isso senão você vai tomar uma multa ou então a gente escreve numa dissertação inovação é bacana é legal não tem lei não faz aí salvo melhor juízo não mas vê aí então a gente tem que ser um pouco coerente mas enfim ok então essas interações institucionais eu acho que é um caminho quem se conhece se desconfia menos e documentos que espelhem essa essa relação servem para dar uma zona de conforto eu acho que de alguma forma novas leis e novos regulamentos habilitadores vão construindo um caldo que vão permitindo essa essa experimentação segura e o terceiro terceira terceira recomendação ou terceira essa que nem nenhuma recomendação é uma invectiva é fazendo inovando porque os resultados acabam legitimando a inovação quando dá certo até ilegalidade quando dá certo ninguém questiona e às vezes aquilo constrói um novo padrão de ilegalidade a partir de uma coisa que era ou uma não ilegalidade chapada mas uma coisa meio duvidosa a vai fazendo vai dando certo e depois aquilo passa a ser um novo padrão de ilegalidade me lembro de um exemplo interessante de uma coisa meio ilegal meio mais ou menos mas que deu certo e ninguém mexeu depois até trazido pelo Carlos Arig Gustavo o precisavam tinha uma teatro Manaus o teatro Amazonas lá enfim grande teatro herança da época do auge do ciclo da borracha e eles não tinham uma orquestra sinfônica logo após o fim da União Soviética você tinha muito músico de câmara desempregado naquelas repúblicas menores e tal você tinha uma mão de obra ali então eles fizeram umas contratações sem concurso público por PJ enfim fizeram uma gambiarra vamos chamar assim jurídica lá e tal e a coisa foi dando certo e tal não sei o que e depois aquilo se legitimou o Ministério Público não questionou enfim depois surgiram mecanismos legais que permitiram esse tipo de contrato mas na época é aquilo olha não tem se fizer concurso não vem vamos dar um jeito e aquele jeito é isso ou não vai ter orquestra o que você quer e a coisa foi uma inovação ali um pouco na na raça e foi e deu certo e ninguém questionou então assim claro nem todos os exemplos precisam ser de uma inovação tão na raça assim embora nem acho que esse seja um exemplo escalafobético não mas de alguma forma o resultado legitima a prática inovadora dando certo ninguém questiona agora claro isso não reduz o risco mas você tem uma cultura em que cada vez mais as pessoas vão se permitindo inovar porque elas veem que os resultados são bem sucedidos enfim são meus 50 cents aqui achei todos ótimos eu só vou acrescentar talvez algumas alguns dados de casos de experiências concretas que eu acho que podem ser talvez insights para essas reflexões sobre dificuldades da inovação quando elas funcionam e quando não é muito significativo eu acho que o uso especificamente da inteligência artificial no Brasil tem a partir dos tribunais de cúpula do poder judiciário que não estão sujeitos a nenhum controlador efetivo quer dizer o Supremo nem o Espírito Santo controla e o STJ também não na verdade o STJ não é controlado pelo CNJ na prática e tomam as suas próprias decisões então para bem ou para mal se sentiram à vontade de experimentar e para bem ou para mal esse sistema está sob o escrutínio dos advogados do sistema de justiça então isso é muito revelador disso que o Zé falou não havia ali um controlador dizendo se você fizer eu tenho uma espada de Damocles na sua cabeça e os ministros se sentiram autorizados a fazer o experimento é claro que há uma série de preocupações ligadas a problemas específicos dos programas mas é fato observável na prática de que partiu dali e não de algum órgão da administração pública uma inovação dessa ordem por outro lado o exemplo de inovação mais palpável da sociedade brasileira olhando em retrospectiva é uma inovação muito simples mas criações simples quando tem um grande efeito prático tem que ser aplaudidas não questionadas como bobagem virou até lamentavelmente uma apropriação do palanque político mas isso não desmerece o potencial transformador que foi uma inovação de novo simples como o PIX por que? porque ela demonstra várias coisas primeiro o potencial que a tecnologia tem de inclusão social sobretudo de beneficiar pequenos e micro empreendedores que na prática dão esse depoimento de como dinamizou num momento muito difícil da economia brasileira da pandemia o uso e segundo os erros as dificuldades os problemas de segurança do sistema foram sendo corrigidos e estão sendo corrigidos ao longo do tempo num exemplo de aprendizado institucional que ninguém tem coragem de dizer vamos acabar então com o PIX vamos voltar para a época da fraude de cheques em que a grande questão era contratar especialistas em falsificação de assinaturas isso teve um potencial dinamizador mas isso não resolve o problema visceral do Brasil que é a nossa desigualdade socioeconômica mas se alguém tiver essa bala de prata me conta porque eu também estou procurando os problemas são sempre pontuais e não eu sou contra ações afirmativas para pessoas negras ou para pessoas que vêm de escolas públicas porque isso não resolve o problema bom ok mas contribui é eficaz é eficiente é justo é então alguma contribuição dá o custo-benefício vale então vamos adiante eu acho que o PIX está dentro dessa linha o isso que o Zé falou da auto-legitimação da inovação tem a ver com a Lindby na medida em que ela criou um ambiente mais favorável a gente sempre fala a legislação precisa criar um ambiente amigável a novos negócios mas e o ambiente favorável a inovação na administração pública na parte da preocupação da Lindby era com isso de criar segurança jurídica para o próprio gestor para os próprios agentes públicos para nós advogados públicos é um caminho ainda não totalmente percorrido mas que já avançou bastante e acho que vai passar necessariamente por uma revisão dos entendimentos dos tribunais de contas e dos demais controladores do Ministério Público e do Judiciário em relação à inovação ainda é muito penoso para o administrador brasileiro inovar o risco ainda é muito alto para compensar o benefício exato os incentivos pesam mais no sentido da manutenção do status quo e uma segunda coisa e com isso eu concluo a gente não pode também negligenciar o peso contra a inovação das corporações que se beneficiam de manter o velho isso é um fator real eu também não desconsidero as circunstâncias de quem já chega numa certa idade e se vê na situação de perceber que a obsolescência é algo que é algo que pode alcançar todos nós e fatalmente alcançará mas há uma há uma necessidade imperiosa de o Estado estar a serviço da democracia e do bem comum e não de grupos específicos que nele habitam e isso é um desafio de intergeracional tratar com respeito regras de transição etc mas você não pode acreditar na temporalidade do passado ninguém tem essa condição de brecar o futuro em nome de um interesse pessoal e acho que isso é um fator real de poder contra a inovação e que eu vejo que acontece na prática isso acontece nas empresas privadas e acontece também dentro do Estado Gustavo só falar uma coisa aqui aliás duas coisas mas vou começar por trás você falou de corporações e grupos eu tenho para mim que a resistência ao home office tem um pouco a ver com um estilo de liderança e de gestão que ficou um pouco para trás porque se você consegue elaborar um sistema de controle de produtividade de resultados você não precisa ter a pessoa ali sob o olho do dono então eu acho que tem algo de um certo atavismo por um mundo de centros da cidade de pessoas circulando claro tem outros interesses propriedade imobiliária etc mas tem algo de um mundo que está acabando e eu não quero deixar que esse mundo na qual eu me criei se desapareça tem algo disso mas enfim tem uma outra observação colega eu estava pensando aqui que tem duas estratégias para você inovar de alguma forma com segurança você pode dizer que a ideia inovadora não a verdade não é tão inovadora assim ou seja você mantém o nome antigo mas você coloca um conteúdo novo aliás essa é uma estratégia que o William James que é um dos pragmatistas clássicos sugere ele fala olha autorização você concorda você está confortável mas autorização é isso aqui também então você porque como o direito é formalista e o direito dos controladores inclusive costumam ser mais idosos então está dentro da zona de conforto você ressignifica o sim então essa ideia de manter capas antigas e conteúdos novos é uma estratégia dois fazer distinções ou seja você está de acordo com isso isso está dentro disso então isso também de alguma forma você está de acordo ou seja a estratégia do ciclo de polícia em que você não pode isso mas isso aqui pode então fazer distinções dentro do confortável sempre partir da zona do conforto então dá para inovar usando esse tipo de estratégia ou seja ressignificando o direito administrativo tradicional às vezes as pessoas não estão de acordo não é nem exatamente com o novo é com sair da sua posição de conforto e sua posição de autoridade se você permite com que a pessoa esteja dentro da sua posição de conforto ou seja o seu conhecimento ainda é relevante e você ainda é quem vai decidir só que a ideia é você que planta o conceito do conteúdo do conceito novo de alguma forma você consegue ultrapassar essa resistência então eu acho que ressignificar conceitos tradicionais e elaborar distinções de conceitos tradicionais é uma forma de você inovar com relativa segurança eu tenho um artigo sobre isso conceitos inventados de direito administrativo essa é uma dica prática assim por o Instagram por o TikTok duas dicas para você inovar com segurança você usa o nome velho e coloca o conteúdo novo e você faz distinções dentro de conceitos tradicionais isso é assim mais prático impossível assim boa tarde eu vou aproveitar um pouquinho professor falar um pouco de doutrina aproveitar que o senhor está aqui falar um pouco da decisão coordenada da inovação do artigo 49A da lei 9784 falar quais são os limites da inovação no campo das decisões coordenadas só poderia falar atrelando essa questão da inovação no que tange as competências das decisões coordenadas quais são os limites da inovação quando essas decisões estarão a cargo de decisões que precisam ser tomadas por agentes interfederativos ou em órgãos distintos salvo engano não tem autorização para decisões interfederativas no artigo 49 não é isso deixa eu dar uma lida do artigo 49 agradeço aliás Patrícia você me permite fazer uma propaganda de um livro que eu lancei com um colega coordenei da editora just pode o professor Antônio Cabral da UERJ sobre decisões administrativas coordenadas já à venda professor Gustavo um dos autores já à venda nos melhores mecanismos de busca deixa eu ver aqui lei processo administrativo quais os limites a letra esse assim eu falei que esse dispositivo normativo ele faz ele tem suas virtudes no entanto ele é quase um artiguinho meio procedimental ele descreve como redigir uma ata etc é melhor que ele existe do que não existe você tem algumas algumas restrições a questão interfederativa é uma delas olha só artigo 49 da lei do processo administrativo federal parágrafo sexto não se aplica decisão coordenada aos processos de licitação relacionados a poder sancionador ou em que estejam envolvidas autoridades de poderes distintos se não me engano no meu artigo nesse livro eu disse que essa decisão coordenada da lei do processo administrativo não se aplica mas decisões coordenadas evidente que devem ser tomadas pelo princípio de eficiência aliás porque o direito brasileiro não está conectando bateção de cabeça entre o órgão federativo então você pode evidentemente tomar decisões coordenadas que não serão as do artigo 49 da lei do processo administrativo registra em ato inclusive o procedimento é muito parecido com esse se você quiser inclusive a auto-organização dos entes federativos permite que você tome decisões aliás deve princípio de eficiência que você tome decisões coordenadas com outros entes federativos tem restrição de licitação e tem uma restrição em relação ao poder sancionador provavelmente acho que nem concordo com essa com essa restrição mas está lá enfim mas dá para coordenar decisões preparatórias a tomada de decisão sancionatória por exemplo então eu acho que não dá para contornar esses limites em todo caso uma coisa é a decisão coordenada da lei do processo administrativo federal outra coisa é coordenação da atuação de agentes federativos como imposição do princípio de eficiência a lei não pode impedir isso evidentemente que ela não o faz então acho que existem decisões coordenadas interfederativas elas só não serão essas decisões coordenadas você pode fazer um acordo tomar uma decisão conjunta envolvendo união e estados enfim não há nenhuma restrição legal a isso evidentemente obrigado pela pergunta estamos ouvindo salvo engano já temos legislação ambiental que caminha bastante nesse sentido da coordenação questão do licenciamento sempre foi um problema sério porque as competências são comuns e sim assim a solução acaba sendo formar tomar decisões coordenadas lá do censo fazer acordos convênios então isso é muito comum isso já é a prática de longa data no direito ambiental embora não seja essa minha especialidade mas assim pelo que sei há uma legislação mais coordenante em relação ao licenciamento ambiental e você tem independentemente disso e antes mesmo dessa legislação você tem convênios lá do censo acordos que tentam coordenar esse tipo de decisão a gente pode discutir decisão coordenada tomada por inteligência artificial uma decisão coordenada entre o indivíduo e a inteligência artificial Gustavo falou do direito de revisão pelo ser humano e a decisão que é tomada conjuntamente será que é uma decisão coordenada enfim dá para pensar bem fora da caixa conectando a questão da decisão por inteligência artificial da decisão coordenada decisão federativa enfim tema bastante interessante e rico obrigado pela pergunta só vou dar o aviso que o encontro às 18 horas lá no quiosco está de pé que não está chovendo em Copacabana que bom o cerimonial pediu que eu reiterasse o convite a todos não sei se tem mais alguma pergunta pois não a minha pergunta é saber até que ponto inovar na administração pública é um dever ou é uma faculdade porque na medida em que na medida em que ela é um dever se o administrador público não inova ele vai estar sujeito a algum algum tipo de sanção e aí como que você vai saber que ele deveria inovar e em que medida ele deveria inovar é possível que a sua pergunta além de você já ter pensado nela outras vezes eu tenha provocado isso quando disse que como um argumento retórico a administração não deve não apenas não pode como não deve se voltar às costas a inovações tecnológicas como o uso da inteligência artificial eu não estava pensando que é possível que alguém ingresse com uma uma ação civil pública para condenar administração o estado administração a adotar esse ou aquele programa de computador não estava pensando nessa nessa iniciativa de judicialização ao extremo da atividade administrativa não o que eu estava pensando era em coisas mais triviais do tipo uma mera cogitação acadêmica que certamente nunca acontecerão na prática se diante de uma pandemia se a ciência chegar a produção de uma vacina e o governo federal por exemplo se negar a entender que esse é um mecanismo eficiente e eficaz de combate a essa praga que isso pode ser objeto de controle inclusive aplicando sanções diante de uma omissão ao uso de uma tecnologia disponível que o estado brasileiro tinha condições financeiras de adquirir em tempo oportuno e calcular os danos efetivos que isso causou à sociedade brasileira por não tê-lo feito quer dizer estou falando de coisas objetivamente mensuráveis e demonstráveis claro que nesse campo da inovação tecnológica mais refinada se a gente tivesse que enquadrar como fez o Zé estaria no campo de decisões mais discricionárias salvo mandamentos legais mais específicos que em alguns campos até existem e que acho que criam obrigações igualmente mais específicas para o gestor público mas de outra forma acho que isso tem que estar no campo da a inovação em geral está no campo da criação e não no campo da aplicação de atos plenamente vinculados vamos então encerrar agradecendo ao Anderson que chegou a honra a pessoa nosso colega também coordenador do SEJU todos e a todas que estiveram presente nessa tarde e enfim convidá-los para as atividades sociais envolvidas associadas ao curso de verão que continuam agora no quiosque de Copacabana e amanhã professora Patrícia Batista amanhã sobre processo administrativo nossa colega de UERJ foi da comissão também é uma exímia estudiosa uma pessoa que acredita no processo administrativo eu já falei com ela que eu não sei se eu acredito tanto assim mas ela acredita tanto que acha que vale a pena reformar e vamos então dar por encerrado essa nossa sessão acadêmica do curso muito obrigado e é isso aí muito obrigado Obrigada.